Eu quero agradecer a Deus, a minha Nossa Senhora Aparecida, agradecer a toda a organização, os jurados, tudo, foi tudo lindo, tudo ótimo, e isso é uma sensação muito boa. Isso, olha, sem explicação, foi perfeito, perfeito. E como que foi a caminhada até chegar aqui? Foi uma caminhada muito longa, eu desisti várias vezes, a minha irmã pegou no meu pé, falou, não, você vai, você entrou, agora você tem que continuar. E fui firme e forte. Parabéns. Muito obrigada. Eu já desfilei uma vez, não fui classificada em nada, só que assim, quando a gente tem um sonho, a gente não pode desistir. Então surgiu essa oportunidade, eu batalhei, eu lutei, foi dia de choros, foi dia de lutas, muitas críticas, mas fui firme e forte e consegui. Bom, eu queria que você contasse pra gente, a gente pôde perceber que teve toda uma torcida aqui, como que foi, né, sua organização, motivar toda essa galera. É nas redes sociais, teve mais família, minha família, nossa senhora, tem muito a agradecer a Deus por ter minha família, que é muito unida. Me apoiou desde o começo, comprou qualquer coisa por mim, fez qualquer coisa por mim. Parabéns. Obrigada. Agradecer a Deus, né, porque sem ele, e o prefeito de ter dado isso pra gente, né, pra realizar o nosso sonho. E minha família que me apoiou muito, graças a Deus, meu padrinho, o Fabinho, minha avó. E eu tô muito feliz, muito feliz, muito. Minha filha chorou comigo, sabe, é uma emoção muito grande, porque é um sonho, porque tudo que é relacionado ao mundo country faz parte da minha vida, é uma paixão que eu tenho. E a gente sabe, né, que essa vida country é uma vida que merece ser resgatada sempre. Sim, é um privilégio eu estar aqui, realizando um sonho e fazendo parte dessa maravilha, né. E é isso. Parabéns. Obrigada. A emoção é muito grande dos Otávio, vocês não imaginam. A ansiedade estava mil, veio a plateia cheia, o público estava muito grande, todo mundo interagindo com todas as candidatas, estavam todas lindas. Tenho certeza que todos fizeram uma apresentação muito bonita. E é aquilo, é um privilégio poder carregar a faixa de Garota Country do Rodeio. Bom, e a gente sabe que você também, assim como as outras candidatas, gostam muito deste clima calto. Eu gostaria de te perguntar, o que te ativa neste mundo calto? Tudo, tudo. Eu fui criada nesse meio, é a minha paixão. O meu privilégio é poder estar no meio disso tudo. Tô muito grata hoje, muito feliz. Parabéns. Obrigado.